Música Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Hoje o vídeo um pouquinho mais tarde pessoal, que a gente foi apurar duas informações, noticiário agitado nesse comecinho de noite. Novidades envolvendo Felipe Coutinho, tá? Você que está ansioso aí pela chegada de Felipe Coutinho, temos novidades. E a novidade do dia, a 777 Partners, a informação está chegando agora da Rádio Tupi, a maior rádio de esporte daqui do Rio de Janeiro, que a 777 Partners está com uma proposta na mesa para poder vender parte da SAF aí do Vasco da Gama, para vender os 31%. A gente vai explicar tudo aqui para vocês e vamos falar muito aqui também de Cruzeiro e Vasco da Gama, o Vasco que finalizou a preparação para o jogo de amanhã no estádio Vasco da Gama, conhecido aí popularmente como São Januário. Perfeito? Pessoal, por favor, você que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia, se inscreva no nosso canal, por favor. Encarecidamente, dá uma olhadinha aí na situação do sininho, vê se está ativado e deixe aí o joinha, tá? Pessoal, o seguinte, ó, Vasco da Gama e Cruzeiro, o Vasco finalizou a preparação hoje para o jogo que acontecerá amanhã às 18h30. A situação é a seguinte, confirmado aí o Vasco tem três desfalques, tá? Dmitri Pae que tem proposta para deixar o Vasco da Gama, tá? Pae pode sim deixar o Vasco, a gente apoiou isso hoje. Desfalque, certo, com dores aí na coxa, além de Robert Rojas e o volante esforço. Pelo que a gente tomou conhecimento no decorrer da semana, embora o nosso treinador Álvaro Pacheco não tenha confirmado, tá? É que João Vitor vai entrar ali no lugar do Robert Rojas, que está com aquele problema de conclusão, né? Segue ali com o protocolo da CBF, perfeito? O Hugo Moura vai substituir o Esforza, tá? E também o Adson substituirá o Pae, tá? Outra informação que a gente foi apurar para vocês. O Álvaro Pacheco, se perder, roda. Se perder amanhã dentro de São Januário, roda. Pressão gigante, gigante, tá? Para cima do Álvaro Pacheco, o homem aí da boina. Dois jogos apenas pelo Vasco da Gama, uma goleada contra o Flamengo e outra pancada para o Palmeiras aí, que foi pouco, os 2x0, pode deixar o Vasco da Gama, tá? E o retorno do Ramon Dias não está descartado. No nome do Vanderlei do Xemburgo também, tá, pessoal? Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação de Felipe Coutinho atualizada pelo Globo Esporte. A gente foi atualizar, a gente foi apurar às 18 horas da noite essa notícia que saiu há 15 minutos atrás, tá? O Coutinho realmente pediu garantias ao Vasco da Gama, tá? E exigiu o retorno do Souza e do Alex Teixeira. O Pedrinho vai se encontrar com o Coutinho neste final de semana. Está confirmadíssimo aí essa reunião. Infelizmente, eu tomei conhecimento disso hoje, tá? É uma informação que eu estou passando, que o Edmundo trabalhou o dia todo para o Souza não vir para o Vasco da Gama. Eu acho que o Edmundo tem que deixar essas picuinhas de lado, esquece isso, tá? Não acrapalha porque o Coutinho vai ser jogador do Vasco. O Coutinho está com uma proposta, gente, de 1 milhão e 700 mil do Botafogo por mês, né? 1 milhão e meio não, 1 milhão e 700 mil. Uma proposta concretíssima. O cara está vindo para o Vasco para ganhar 700 mil reais por mês. Não acrapalhe, por favor. Não acrapalhe. Ele quer trazer o Souza? Deixe ele trazer o Souza. Deixe ele trazer o Alex Teixeira, que ele sozinho vai agregar muito aí para o Vasco. Não sei, sinceramente, se tem vaga para o Alex Teixeira hoje no Vasco. Mas, para o Souza, na minha humilde concepção, acho que o Souza joga melhor do que todos esses volantes aí. Ele exigiu uma equipe forte do Pedrinho. A única exigência que ele fez vai ser jogador do Vasco. Ponto. Agora, porra, eu fico puto de ter gente acrapalhando o cara. Então, por favor, Edmundo, não faça isso. Saiu agora no GE, tá? Coloquei para vocês, tá? Haverá reunião. Essas são as garantias aí. E o seguinte, espero que dê tudo certo. Se não acertar, é por conta de palhaçada do Edmundo, que não quer o Souza no Vasco. Bom, olha só. Outra informação aqui que veio da Rádio Tupi, tá? Isso aqui é uma bomba, né? É uma bomba mesmo, tá? E a gente foi apurar essa situação para poder passar para vocês, tá? Acabou de sair agora na Rádio Tupi, aqui no Rio de Janeiro, tá? A 777 Partners teria recebido uma proposta de R$ 600 milhões para vender sua parte nas ações da Vasco Sato, tá? Olha só, informação que veio da Rádio Tupi, tá? Da Rádio Tupi. A 777 tem ali uma proposta na mesa, R$ 600 milhões por 31% das ações que lhe pertence. Perfeito, pessoal? Então, a gente coloca aqui para vocês. O Vasco, claro que participa dessa negociação, porque a empresa que está fechando, o nome da empresa não foi revelada, tá? Mas o Vasco simplesmente participa ativamente dessa situação, porque a empresa tem que negociar com o Vasco da Gama também. Porque há esse processo na justiça do Rio e a empresa precisa apresentar, garantiza o Vasco da Gama, que ela terá condições de aportar R$ 390 milhões aqui na SAF do Vasco. Eu penso da seguinte forma, acho prejuízo para o Vasco, porque a 777 vai ganhar R$ 600 milhões, a empresa que comprar vai pegar o futebol do Vasco, e o seguinte, o Vasco só vai receber R$ 390 milhões só, que seria um porra em dois anos essa situação. O aporte agora é de setembro e mais um no ano que vem. Meu amigo, acho que o Pedrinho tinha que pensar essa situação. Por outro lado, o Vasco passa um momento muito difícil financeiro, mas o Pedrinho está lá, é para resolver o problema do Vasco da Gama. Há outras opções também, mas a 777 recebeu uma proposta formalizada nesta tarde do dia 15 de junho, segundo a Rádio Tupi. Muitos falando aí de Crefisa no Vasco da Gama. Não serei responsável aqui, mas é um dos nomes que estão simplesmente sendo ditos. Mas a proposta está na mesa. Não há mais clima e a tendência que o negócio se desfechar. Certo, pessoal? Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!